Em Salvador, arrastões levam pânico às ruas da cidade. As imagens da ação criminosa foram feitas pelos próprios moradores e mostram a crescente onda de violência na periferia da capital baiana. Assim que o criminoso armado sai do carro, as mulheres abandonam as bolsas e correm. Ele recolhe tudo e foge. As vítimas estavam em um ponto de ônibus. Estava com uma quantia de 1.500, que eu ia fazer minha casa. Ele me xingou. O crime aconteceu no subúrbio ferroviário de Salvador, região da capital baiana que enfrenta uma onda de arrastões nos últimos 20 dias. Está um pânico aqui dentro do ônibus. Aqui, os passageiros apavorados abandonam os ônibus e os motoristas dão ré nos veículos. Gente, o povo dando a ré pra isso. Neste outro arrastão, à noite, as pessoas buscam proteção em frente a uma delegacia. As viaturas ficam presas no engarrafamento. Outras seguem pela contramão. Policiais armados entram a pé nas comunidades procurando os criminosos. A Secretaria de Segurança Pública disse que reforçou o policiamento na região e que prendeu quatro suspeitos. Treze celulares foram recuperados. Os criminosos estavam vendendo os aparelhos roubados. Aceitavam até pagamentos com cartão. Hoje, durante a cerimônia de troca do comando da Polícia Militar Baiana, o novo comandante falou sobre a situação. Nós temos já providenciadas operações diversificadas com o objetivo de fazer frente a essas situações, sobretudo para neutralizá-las.